Tenho medo de ser bloqueado. O que eu faço? Primeiro, porra, tu que tá operando nessas novas corretoras, a probabilidade de tu ser bloqueado é muito menor. Pô, nas antigas com a EquiOption, investidor, eu não conseguia escalar direito. Apesar de ter formas, né, de tu escalar na EquiOption. Mas, pô, eu não conseguia escalar direito. Sempre tinha aquele medo de botar um capital alto, montar uma banca alta pra operar, justamente com o medo de ser bloqueado. Hoje em dia, eu não tenho mais esse medo. Eu consigo, por exemplo, fazer um pique de 10 mil, de 20 mil pra corretora e operar com esse capital. Tranquilamente. No momento de sacar, eu sigo algumas mandigas. Por exemplo, sacar fracionado. Mas, hoje em dia, eu não tenho mais esse medo. Tem problema, JL? Nas principais corretoras, nas novas, tem. Tu que me conheceu agora, não tem ladainha aqui no canal. Tem, sim. Existem sanções ainda, porém, porra, bem menos, né? Então, pra tu operar com bastante capital, hoje em dia, bem mais seguro, tem bem mais segurança. Já na EquiOption, tu botava os teus 10K lá, sem a segurança, que tu iria conseguir sacar. Tu iria conseguir sacar esse valor, mesmo que tu não lucrou nada. Tu não tinha essa segurança. Hoje em dia, eu me sinto bem mais seguro, apesar de enfrentar problemas ainda. A gente está longe do ideal, mas já melhorou bastante. Então, tu que tem bastante dinheiro, está pensando em escala, se sinta seguro nas novas corretoras. Mas, eu te recomendo, sempre, trabalhar com o teu risco diário. Quanto tu está disposto a arriscar por dia? Então, porra, estou com bastante capital. Raciocina o teu risco diário, porra, trabalha com isso. Tem dois pontos positivos em tu trabalhar com o risco diário na corretora. Primeiro, sanções. Tu não vai sofrer com isso. Tu vai estar trabalhando só com o teu stop banca. Tu não vai sofrer com isso, mesmo em escala. Dois, psicológico. Quando tu está operando com a tua banca toda, nas antigas, aconteceu muito comigo. Eu despirocava no dia de operações e, ó, tratava o meu dinheiro igual lixo. Ao invés de perder cem, que era o que eu estava disposto a arriscar, perdia mil, perdia dois mil, perdia a banca toda. Então, existem dois pontos positivos em tu colocar só o que tu vai arriscar no dia na corretora. Tu não vai perder mais do que tu está disposto a arriscar, porque só aquilo tu tem ali. E, também, tu não vai sofrer com sanções, porque tu está trabalhando com baixo capital, certo? E sacando diariamente, depositando diariamente. não vai evitar bastante isso. Então, hoje em dia, apesar de trabalhar dessa forma, eu também posso trabalhar da forma de, pô, banca toda na corretora. Hoje em dia, eu tenho uma segurança. Se for um valor alto, eu sempre gosto de fracionar. Então, fica essa dica para tu. Novas corretoras estão bem melhores, sim. Mas, no momento de sacar, para tu evitar qualquer transtorno, fraciona. Ah, então, vou sacar 10K. Faz saque de 3,995. 3 saques, 4 saques. Eu prefiro fracionar em vários dias e valores quebrados. Então, recentemente, por exemplo, eu saquei mais de 100 mil reais. Na verdade, foi bem mais. Mas, enfim, os 100 mil reais foram, por exemplo, em um pouquinho mais de uma semanada. Por quê? Porque eu fraciono tudo bonitinho para não correr qualquer... não ter qualquer problema. Ah, isso na binômio. Saco também na cótex. Saco também na cótex. Então, hoje em dia, eu me sinto muito mais seguro de operar com muito capital, apesar da recomendação de sempre trabalhar com risco de ar. Evoluiu bastante, quando comparado ao passado, apesar de a gente ainda enfrentar problemas. Certo? Enfrentar problemas. Mas, hoje em dia, eu consigo fazer um piczão de 10 mil e trabalhar com isso tranquilamente, tendo a certeza de que eu vou sacar. Então, tudo tem bastante dinheiro. já operava ao B, mas estava meio assim de escalar, pensando, pô, eu não vou investir bastante capital, né? Não tenho a certeza que eu vou conseguir sacar. Saiba que está mais tranquilo. Mas, segue a recomendação do JR de trabalhar com o teu risco diário na corretora, independente da corretora. Então, o que você está disposto a riscar hoje em dia, por exemplo, o meu risco diário é de 30 mil reais. Ah, tu que tem capital vai ser de mil, ou tu vai depositar mil reais. Esse vai ser o teu risco, o teu stop, né? Hoje em dia foi um stop de 30k. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Então, pô, hoje em dia, tu já consegue trabalhar com mais capital na corretora tranquilamente, mas segue a recomendação do JR. É o meu apelido. Seja bem-vindo, tá? Bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Se inscreve aí, se tu é novo. Ativa o sino também. Quem é inscrito, vê se o sino está ativado aqui. Vê se o sino está ativado. Mas segue essa recomendação, viu? De trabalhar com o teu risco, e no momento de sacar, fracionar muito bem. Mas hoje em dia, está bem mais tranquilo. Felizmente. É só o começo, na minha opinião. Logo, as corretoras de OB vão estar pique as corretoras de outros mercados. Como a Lara B3, né? Que tem uma legislação legal. Lear, genial investimentos. E, sinceramente, eu falei isso em outro vídeo. Apesar desses problemas, eu ainda prefiro o mercado de OB do que já operei, tá? Eu opero hoje em dia. Eu curto muito operar dólar hoje em dia, por exemplo. Mas curto mais. O mercado de OB, quando eu comparar da mini índice e mini dólar, mesmo com esses problemas. Por vários motivos. Então, existem essas desvantagens em OB, mas, porra, tem muitas vantagens também. Que me fazem optar, me fazem, porra, todo santo dia operar nesse mercado lindo. Lindo, que só está no começo. Ah, e aqui a gente está revolucionando. Trazendo conteúdo verdadeiro. Só está no começo, viu? Eu tenho muita fé no mercado de OB e em um futuro, vai, cinco anos. Um prazo de cinco anos é legal. As corretoras vão estar perfeitas e a produção de conteúdo vai estar de mais caráter. E o pessoal que vem aqui produzir conteúdo vai estar produzindo conteúdo mais massa. Cinco anos. Já evoluiu muito da época que eu comecei. lá na EquiOption. É. Lá na EquiOption, que era uma porcaria. Vários tipos de sanção. Bloqueio de saque. A EquiOption fazia. Ela começava, primeiro, diminuindo o payout. Diminuia o payout, que é o pagamento ali das tuas operações. E depois, ela começava a fechar a paridade no momento que tu vai operar, a mudar tempo de operação e depois vinha o bloqueio do saque. Então, evoluiu muito, viu? Binomo, cótex. Qualquer tia optiu mais ou menos, mas Binomo e cótex estão quase no ideal, na minha opinião. Ainda falta. Ainda falta. Mas, felizmente, hoje a gente já tem mais segurança para operar, para escalar. E é só o começo do mercado de opções binárias, tanto na questão de corretoras quanto no conteúdo, né? A profissionalização, quando o assunto é análise, metodologia, certo? Tem muito a evoluir. Acho que cinco anos é um período legal. Então, felizmente, hoje, eu tenho segurança de operar com bastante capital na Binomo, na cótex, mas sempre levando umas mandinga, né? Umas mandinga para evitar bloqueio, em caso de sanção, já estar preparado. mas são corretoras top de linha, ainda falta muito. Ainda falta muito. Ainda existe as sanções. Ah, eu sofro com isso. Beleza? Mas, apesar desses problemas, mil e um, quando comparados a outros mercados, né? Mil e uma vezes o mercado de OB, por incrível que pareça. Eu amo esse mercado. É o que eu fiz na minha vida. Ah, JR! Não tem como ganhar. Quando tu ganha, tu sofre com bloqueio. Não, hoje em dia. hoje em dia está bem melhor. Existem formas, como, por exemplo, a contingência de contas. Eu falei em outro vídeo. Vou deixar aqui no fim outros vídeos para tu estudar. Mas existem formas, né? De tu, por exemplo, rentabilizar em OB mesmo com esse problema de sanção. Recomendo a Binomo e a Cótex. Eu sofro menos na Binomo. É a que eu mais consigo escalar e operar tranquilamente. Outros já relatam a Cótex. Tem que escolher, tá? Ah, esse negócio de ah, porra, quando tu lucra, não dá para lucrar em OB, né? Porque quando tu lucra, tu é bloqueado, hoje em dia, ela está bem mais tranquila e existem formas de tu burlar isso daí. Lutando por um cenário cada vez mais índole. É só o começo. Infelizmente, desde que eu cheguei aqui, desde que eu pisei no cenário de opções binárias, eu já mudei muita coisa. Eu já lutei por muita coisa. quem aí me segue há um tempo sabe disso. Aí eu vou lutar cada vez mais por coisas, né? Que façam sentido e vão fazer o mercado evoluir. Eu vou lutar justamente pela revolução do mercado de opções binárias, que quando tu fala hoje em dia que eu opero, o pessoal fala que é cassino, que é porcaria. Por quê? Porque é um mercado que está sujo. A gente veio para limpar. Então, tem muita luta que eu ainda quero colocar aqui nas costas e carregar aí para cima. Tem muita luta que eu ainda quero lutar. Tá? Como, por exemplo, a profissionalização cada vez mais das corretoras, a profissionalização cada vez mais da produção de conteúdo, a expurgação, a eliminação dessas porcarias, como, por exemplo, sala de sinais, que é uma merda. Tá? Então, cada vez mais tornar o mercado índole. A nossa luta está só no começo. Beleza? Nossa luta está só no começo. Hasta la vista. Fico por aqui. Um abraço. Tamo junto. Dovo? Se inscreve. Ativa o CID. E aqui vai aparecer conteúdos para tu continuar estudando. Tá? Deixa um comentário aí. Deixa um comentário sobre a tua opinião. No outro vídeo, por exemplo, teve várias e várias opiniões e alguns dos comentários eu utilizei como base para estruturar esse vídeo que tu está vendo. Tá? No último vídeo, por exemplo, eu falei sobre bloqueios que ocorrem sim. Como eu falei nesse, né? Que ocorrem sim, mas está bem melhor. O negócio é tu buscar contingência, trabalhar com teu risco diário. Hoje em dia eu tenho mais segurança para operar com bastante capital. Quem tem dinheiro? Ah, porra, eu tenho dinheiro, velho. Ganhou 30 mil mês, estou com 200 mil aqui no Nubank, quero começar a investir, mas não tenho segurança. Hoje em dia eu já estou mais tranquilo. Falei sobre isso no outro vídeo, falei nesse, mas muita coisa que eu falei nesse eu trouxe nos comentários do outro vídeo. Então é importante tu comentar, deixar a tua opinião e a gente vai trocando essa ideia nos comentários, tá? Hasta la vista. Fico por aqui. Um abraço. Continue estudando depois de comentar com os vídeos que aparecem aqui. O YouTube sempre recomenda conteúdos do meu canal e os melhores que fazem mais sentido para tu. Ele automaticamente identifica isso, a partir do algoritmo. Então o que aparecer aqui é possivelmente o que tu está precisando. Conteúdos que eu já lancei que vão te ajudar demais. Então comenta, tá? E depois clica em conteúdo para continuar teus estudos. Hasta la vista. Tchau.